Olá, meu nome é Juliane, BV1711415, e esse é o misturador de tintas. Bom, aqui a gente tem a máquina de estado, tem todos os estados, tem o E00, que escolhe se vai ser manual ou automático, tem o E0, E1, E2, E3, o estado 4, o estado 5 e o estado 6, e a gente volta aqui para o estado 0. O estado 00 é só para escolher se ele vai ser manual ou automático. Se ele for automático, ele vai ligar a bomba 1, vai esperar 2 segundos, vai ligar a bomba 2, e aí ele vai para o estado 3 ou ele vai para o estado 4. Aqui ele vai esperar 2 segundos, vai ligar o motor e vai para o estado 05 e volta para o estado 5. Aí ele vai esperar 45 segundos, vai para o estado 6, que ele vai ligar a bomba 3 e a válvula 3, e vai para o estado E0, e aí depois ele volta novamente. E aí finalizando o estado E6, ele volta para o estado 0. E aqui novamente vai começar todo esse ciclo. Aqui a gente tem a programação do CodeSense, a gente tem todas as entradas de botão, botão de liga e desliga, de pausa, sensor de nível, as variáveis do sistema manual, o sistema automático manual, o sistema de liga e desliga, as bómbolas, a válvula de saída, o misturador e o nível. E aqui a gente tem todos os estados das máquinas, os contadores e a mudança de um estado para o outro. Aí aqui a gente tem o botão de liga e desliga, a gente tem todo o sistema para manual automático, aqui a gente tem o Run, que é quando ele inicializa todos os estados, e aqui a gente tem as configurações dos estados, conforme a nossa máquina do diagrama de estado. Bom, aqui a gente tem o Factor I.O. com todas as suas tags e seus sensores, e tem o sensor, a bomba, a válvula B2, o sensor de nível, aqui a gente tem a bomba B3, que a gente tem o TANT com o misturador e o motor do misturador com o nível também. Aqui a gente tem o Supervisor, o botão de liga e desliga, o sensor de desliga e desliga, a gente tem o botãozinho de pausa, o modo que a gente escolhe se é manual ou automático. Aqui tem o desenho do misturador e o modo manual, para ligar e desligar as válvulas, o motor, para ligar e desligar o motor misturador, e aqui a gente tem a válvula B12, que é aqui em cima, para ligar ela, para definir qual a vazão que ela vai ter, e a B3 também, que é aqui embaixo, para definir qual a vazão de saída que vai ter. Então, a B12 é a vazão de entrada e a B3 é a vazão de saída. Bom, agora eu vou precisar gravar em cortes, porque eu não consigo gravar o Factor I.O. e o Windowsoft junto. Bom, vou ligar, ele está no automático, aqui a gente já viu a válvula... Aqui a gente já viu a válvula B12. E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.